Oh, para com isso, Pilar. Assim não dá pra assistir nada. Vou ficar surda desse jeito. Dá pra desligar esse DVD que eu tô ficando maluco aqui dentro. Vai ver ela que é dar algum recado do pai dela. Jeito estranho de dar recado, né? A Pilar é estranha, né, Pilar? Vota em mim. Vota em mim ou vocês vão se ferrar. Pilar, a chapa única do sopro da eficiência. Ô, que zoa só é essa aqui, cara? Tá dando pra escutar lá do corredor. É a minha plataforma, João. Não sopro de eficiência no Elite Way. Plataforma? Tô me candidatando, coisa lenta. Notícia é velha, Pilar. Você atualiza. Já me atualizei. Fazendo campanha, tocando corneta em cima de um banquinho. Todo mundo aqui nesse colégio vai votar em mim, entendeu? Eu não. O que é isso? O meu voto é no Pedro. Vai me empeitar agora, é, João? Eu não quero você como representante da nossa turma. Eu também não. Como é que é, ô, nerdzinho? Vai me negar seu voto, é? Vou. Isso é o que nós vamos ver. Eu voto na Pilar, gente. Eu não voto na Pilar nem sob tortura. Nem eu. Isso. É guerra? Então tá. Quero saber em quem vocês vão votar. O Pedro. Não é isso aí, galera? Claro, o Pedro, todo mundo. Aí, viu? O pobre Tão não vai se candidatar. Ah, vai sim, Pilar. Nem que a gente tenha que convencer. Todo mundo tá de acordo, né? Vocês são um bando de idiotas mesmo. Pilar. Vai, vai, vai.